Olá meus queridos amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux 365 dias de Linux com 365 dicas de Linux para vocês, tutoriais, sugestões. Hoje a gente vai dar uma passada rápida em alguns browsers que não são famosos, mas que existem. Aí eu vou deixar para vocês os links aqui embaixo. Aí quem quer testar, quem está de saco cheio já do Opera, do Chrome ou do Firefox tem outras opções para Linux e eu vou passar elas aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Primeiro o Midori, ou Midori, sei lá, né? Vamos ver aqui algumas características dele aqui, ó Performance, é, ele é voltado mais para performance, né? Ou seja, geralmente quando o browser é voltado para performance, ele não abre tanto site, aqueles sites mais pesados, esquisitos, né? Mas ele é voltado mais para performance, né? Aqui tem uma interface dele, tá vendo que ele é bem levinho, né? Quer dizer, um browser para você tá navegando rápido na internet, né? Não ficar esperando, esperando, esperando carregar. aqui, ó. O outro é o Cupzilla, tá? Como o nome diz, é baseado no Mozilla, né? Deixa eu ver aqui algumas características dele para listar para vocês quanto carrega as características aqui, ó interface dele aqui, ó Tá vendo? Interfacezinha dele bonita, né? Essa interface aqui acho que é no BIOS, não? É, no BIOS Tá? É, na verdade ele, tá vendo, ele se adapta ao sistema operacional que você tá usando, né? É, bloqueador de propaganda integrada, ele é bem rápido, né? Ele é baseado no Mozilla, né? É, hoje tá meio lento o site deles, ironia, né? O browser é rápido, mas o site é lento. Aí, é esse aqui, ó Começou em 2010, né? E... E... E, na verdade, ele é baseado no Qt, né? Do KDA Depois tem o Chromium O Chromium não confundi com o Chromium O Chromium é o que vem padrão no Ubuntu, no Debian, né? E, se você quer um browser, ele já instala ele, ele é totalmente open source, diferente do Chrome que é fechado Embora seja do Google, né? Aqui a interface dele É bem leve também Depois nós temos o Vivaldi Tá? Vou pegar aqui pra vocês O navegador rápido, né? É... Com algumas características aqui, tá vendo? Exibição lado a lado Tem um temas, tá? Tem comandos rápidos, tá? Deixa eu ver esse browser aqui Esse browser... Esse vídeo aqui Vivaldi Arrange pages and tiles in 3UVIL See multiple pages within the same browser Save notes within the browser itself And click fire commands right away In a simple stuff that just makes things easier All of it combined with an energetic and supporting user community Or you can meet Tony as well So say goodbye to your own foreign browser And download Vivaldi today Viu? Vivaldi E você ainda conhece o Tony, o amiguinho do Vivaldi Hehehehe Muito legal Parece bem customizável, né? Depois nós temos dois browsers Baseados em KDA e Gnome, né? Um é o Epifani Que hoje virou Web Que é o browser do Gnome, vamos dizer assim, né? Tá vendo aqui? Bem simples, né? Você vê que é bem simples E nós temos o Conqueror Que embora seja FileMind também é um browser Que é o do KDA Tá? E por último nós temos o Palimon Né? Também é bem otimizado, né? Tá vendo ele aqui, ó? Bom que ele inicia já com alguns links já pré-programados, né? Que aí você já começa a navegar sem precisar de, enfim, de ajuda, né? Quem é novo na internet Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, dá um joinha Se não gostou no curso Deixe seu comentário Se você já usou algum desses browsers Eu já usei o Chromium Já usei o Conqueror O Epifani eu acho que eu já usei já Os outros não Os outros eu pesquisei Tá bom? Tchau, tchau pessoal Até amanhã Um abração Tchau Tchau